Deixa eu adivinhar, você já possui o seu móvel uma adesia, mas ainda não sabe como manter ele em ordem? Fica tranquilo que o vídeo de hoje é pra você. Vem comigo! A melhor maneira de mantê-la em ordem é deixando com a sua cara. Foi assim que organizamos o escritório que está atrás de mim. E se você quiser saber mais sobre como montamos esse espaço com módulos de cozinha, é só clicar no card acima. Vamos começar pelas gavetas. Elas são ideais para organizar documentos e outros itens que você usa com maior frequência. Nas portas você pode se organizar com itens maiores, como bolsas e mochilas. Na parte aérea, armazene seus livros e itens pessoais. Finalize organizando as prateleiras com as suas decorações favoritas. E para dar aquele toque clean, deixe na bancada apenas os itens que são necessários e que vão facilitar a sua rotina. Deixe essa dica de organização aqui nos comentários para que possamos testar também. Aproveite e se inscreva no canal e fique por dentro de todas as novidades. Nos vemos numa próxima. Até mais, pessoal!